O que diz Esther 2,17? E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou graça diga graça eu peço que vocês que tem tradução diferente da minha vou pedir para você ler essa parte o que diz aí? Graça e favor diante dele tem alguma outra palavra aí? Amor e benevolência? Aprovação Como? Aprovação Favor e aprovação O que mais? A invidia e a admiração Tem uma tradução que diz plenitude do favor plenitude da graça se tivesse eu, alguém pega para mim aqui Então ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens De sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real E a fez rainha no lugar de vastir Então diga comigo, coroa Essa palavra coroa é a primeira vez na Bíblia que aparece essa palavra E a tradução dela do hebraico E que quer dizer Que quer dizer mesmo coroa Reinar Subir acima Preste atenção Preste atenção Olha pra mim Por que que eu falei aqui que temos que guerrear Guerrear Que Deus me dê saúde e graça se ele não voltar até 2017 Que eu possa brigar com muitos demônios Nesse país Nesse estado Que eu pago para entrar na briga Se ninguém me convidar Porque há uma coisa extraordinária Que você precisa aprender Faz assim Cada gigante que eu derrubo É uma coroa que eu recebo A tua coroa está na mão do gigante A coroa que Deus tem pra você Ele já liberou pra você Você é a coroa da criação Mas o inimigo A falta de conhecimento Que te impede de assumir posição Então essa palavra aqui Pra Esther É coroa É uma das emanações São dez emanações de Deus Que vem Da Do principal atributo de Deus Quando essa palavra aparece na Bíblia Ela fala da revelação Do governo de Deus Se você tiver um entendimento Como esse hoje Não haverá um empecilho Na tua frente ao redor do planeta Terra É uma promoção E agora veja só Então eu quero tentar hoje Ensinar vocês assim Os membros da igreja Que estão aqui Você e Esther Diga Aleluia Aleluia Então os membros da igreja Vão aprender como chegar A receber essa coroa Agora Versículo Capítulo 6 Verso 8 De Esther Olha o que aparece aqui Então eu digo no primeiro versículo O membro da igreja promovido Diga princípio Eu tenho que fazer tudo Para meus membros Crescer mais do que eu Então o primeiro princípio Nós precisamos Trabalhar Para que nossos filhos Nossos membros Sejam muito maiores E mais usados Eu me criei com um pastor Que falava assim Na minha igreja Só cresce até aqui E ele tinha um queixo avançado Eu amo muito ele Ele está me vendo agora Mas Passou daqui o furo Ele falava Então eu sabia Que nunca ia passar E quando eu comecei Meu ministério Eu fui acompanhar Um obreiro Que ia fechar O ponto de pregação Que só tinha duas pessoas E eu fui descendo Quatro quadras Da minha padaria Até a favela E perguntando para ele Vai fechar? Eu vou E quando expulsar o demônio Primeira vez que ele pediu Para ajudar a expulsar o demônio Eu pedi para segurar o endemoniado O senhor deixa comigo Que eu sou forte Eu lutava Tudo que é time de luta Não sei como mobilizar uma pessoa Ela não se mexe Fica tranquila A coitadinha da irmã magrinha Me fez eu dar sete voltas Ao redor da casa Em cima dela Porque eu pegava Eu pegava ela aqui Explicar direito O pastor Vem cá O pastor Do quartel Não vai se ofender comigo Para você entender O que é estar em cima Da mulher De sete voltas Eu peguei assim Com as duas mãos aqui E o cabelo aqui Não tem como a pessoa escapar Só tem o jeito das pernas Aí eu boto as pernas Por aqui E ela está segura e firme Está levando para cima Quem é que diz Que aquela mulher está segura A mulher ficou quatro pés E deu sete voltas Ao redor da casa E eu não larguei Não larguei Comigo é assim Meu irmão Quando eu Fiquei Eu fiquei uma semana Sem poder me mexer Todo doído Fiquei bravo Falei O que vocês fazem Para as pessoas demoram na igreja Para não acontecer isso Tem que jejuar Fiquei sete dias sem comer Nem barraca não tinha Debaixo da árvore Aí voltei lá depois Cadê a mulher? Aí eu pedi para o obreiro Não fecha ainda Deixa eu fazer um teste Teste de vocacional Se a minha vocação é padeiro Ou é exorcista Agora vamos ver Aí fui lá Segunda vez Parei assim Não aconteceu nada Fui na casa da dona Dorília Vicença Rua São Tiago Número 14 Faz 30 anos Ela já está no céu Foi a minha A primeira intercessora Botei o pé na porta E estava lá a mulher E eu pensei Olhei Pensei no casaco Diga Deus Casaco Demônio rasga tudo Aquela favela Eu perdi muitas camisas Mas eu olhei assim Orei Reprendi A mulher Só fazia assim Não vai sair Aí fui chegando mais perto Foi de meia hora Botei a mão Botei a mão Falei assim Falando línguas Sete dias no monte Voltou a história dela Aí falei Aí falei pro rapaz Tu não vai fechar O ponto de pregação Mais uma semana Aí disse Eu não volto mais Deixa eu fazer no teu lugar Na próxima semana Tinha 8 pessoas Na próxima Tinha 16 Na próxima Tinha 30 e poucos Aí eu fui chamado Na diretoria Da igreja Fizeram queixa De mim lá O que esse cara Pensa que O centro O ponto de pregação Estava fechado Agora está Um movimento Na favela Aí foi proibido De falar o nome Jesus Vocês pensam Que a besta Vai aparecer Gente Ela já anda Por aí E aí foi Muito difícil Aí eu resolvi Romper De qualquer forma E aí Voltando No mesmo lugar Depois Da prova Que não vou contar tudo O expeditivo Perguntou pra mim Os primeiros 100 metros Que eu voltei Na favela Até onde Tu quer ir E me mostrou O obreiro Quer até onde Ele foi Que desiste Na primeira esquina Eu falei Desculpa senhor Eu quero mais Aí ele me mostrou O pastor Que me perseguiu Tu quer ir Até onde Ele chegou Porque ele chegou Na posição boa Falei Me perdoa senhor Eu não quero Chegar na posição Que ele chegou Mas em um são Ministério E fazer a tua obra Eu quero fazer mais que ele 300 metros Me perguntou Pela terça da vez Eu falei Desculpa senhor Eu quero mais Aí me mostrou Outro E o último Que ele mostrou Foi um pregador Mundial E eu as quatro Vez Eu falei Senhor Me perdoa Me desculpe Não é Querer orgulhar Mas eu quero Fazer mais Porque eu era Um padeiro Sujo Eu fui Pior filho Da minha família Eu estudava Lá no colégio Medianeira Destruir o colégio A minha fama É de diabinho Senhor Onde que eu vou ter Uma chance Na vida De fazer mais Do que Meu Deus E ele me falou assim Quatro níveis Se tu quer chegar lá Então cada nível Virar um demônio Virar Uma tentação Virar uma prova Virar uma oferta Do diabo Porque quando você chega Nos dois primeiros níveis Isso só dá problema Mas quando tu chega No terceiro nível Não é problema É ofertas Quando você chega Lá em cima Irmão Que você venceu E se tornou Alguém importante Você não vai ter problema Com o demônio na favela Teus problemas São as ofertas Entender? E ali você Para de crescer Então Deus falou pra mim Até onde tu quer ir? Eu quero perguntar Pra você hoje Até onde Você Quer Chegar Chegar Com Deus Então fala aí Nível 1 É isso que você quer chegar? Pregar em Jerusalém? Judeia? Samaria? Confisa a terra? Até onde? Responda essa pergunta Responda essa pergunta E coloque a mão aqui no coração Quero que você diga isso pra Deus em silêncio No coração Diga Senhor Eu quero chegar lá Ele está te perguntando Onde? Até onde você quer Crescer na presença de Deus? Até onde você Mergulhar na unção? Até onde? Jesus está aqui Levante as duas mãos E adore o Pai Diga Pai Eu te abenço Eu te abenço O propósito O propósito Para o qual o Senhor Me chamou Me escolheu Nada menos que isso Eu quero chegar lá Eu quero cumprir o propósito Para o qual o Senhor Me criou Me chamou Começa a orar em outras línguas Pega a mão de alguém Glória a Deus Senhor Abençoa Abençoa Entra na presença de Deus Ele está falando contigo Até onde você quer Ir Abençoa Abençoa Se você parou No meio da caminhada Diga Senhor Me levanta de novo Me pega pela mão E me faça continuar De onde eu parei Pegue a mão de alguém E ore por ele Do seu lado Senhor Levante Faça ele crescer Mais do que eu Faça ele crescer Mais do que eu Eu quero que o Senhor Eu quero que o Senhor Coloque a mão na sua mente Na sua cabeça Diga Senhor Eu quero abençoar A minha mente Eu quero que o Senhor Eu quero que o Senhor Me dê Graça Para entender A tua palavra Receber O Senhor Senhor Me dê Revelação Em nome de Jesus Diga aleluia Faça com o Senhor Eu acho que foi o filme Dos 300 Que dizem que aquele rei Era o rei Que casou com Esther Era um rei Que dominava o mundo Na época E Ele só não venceu Um Grupo de Espartanos 300 Pastor vem de novo aqui Qual era o segredo Dos 300 O segredo dos 300 É que um estava Do lado do outro Então o segredo Que cada um Tinha que proteger O outro Então Olha só O princípio Você tem que dar A vida por esse aqui Aleluia E qual o princípio De matadores E profeta Ninguém cresce Mais do que eu E qual o princípio De Elias Meu filho Tu só tem Permissão Para crescer No mínimo o dobro Então diga para o seu irmão Tem um pastor Tem algum membro da igreja Algum filho aqui Dizem que você está autorizado A crescer Muito mais do que eu Preste bem atenção E se desobedecer Eu estou em pecado A nossa mensagem é esta Levanta o seu dedo A mensagem dos últimos dias é esta Após mim Vem alguém Mais poderoso Do que eu Mais poderoso Nós não trabalhamos Pro diminutivo Irmãos Quem trabalha Para diminuir O diabo Aleluia Eles estão em queda Um dos primeiros Filhos na fé Que Deus me deu Que um dia Já abriu mais de 20 nações Deus só faz você Pensar para cima Amado A próxima geração Tem que ser melhor A próxima Melhor Há um santo Ele ser dobrada E hoje Vai 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 Passar Dois Pé O senhor Aprendeu Os pastores Tem seu membro Do seu lado Você tem que chegar Lá onde a rainha Esté chegou Então diga para ele Você tem que chegar lá Tem que ser rainha Desse impériozinho A esposa do pastor Vem cá Faz enquanto Vai ser Estéreo Aqui Ela chega E diz Ó Presta atenção Eu estou ilustrando Para ser mais rápido A irmã está aqui Eu sou o Mordecai Ela é A filha Ela é Estéreo Estéreo Está vendo aquele rei ali Que destrói Os Os Reinos da terra O cara mais poderoso Você vai Derrotar ele Parece que Mas como Virar sobre ti A missão Tua experiência É uma missão profética Para derrubar reinos E levantar reinos Mas eu sou fraca demais O poder de Deus Se aperfeiçoa na fraqueza O que é que sou mais? Sou muito pequena Deus tem um hobby Levantar os pequenos Para colocar no meio Dos reis dos grandes Esta é a unção Quanto mais fraco Melhor Quanto mais excluído Melhor Quanto mais impossível Melhor Porque nós não estamos Trabalhando por nada Aqui de baixo Aleluia Nós estamos Trabalhando com alguém Que não precisa De gente boa Ele abate os grandes Então aquela pequena Menina Subjugou um reino Foi a primeira judia A única até hoje Porque Na religião judaica Na cultura judaica Uma mulher não pode ser Uma rainha Não pode ser Uma administradora Uma governante Ou alguma coisa assim A mulher não é tão É Então Deus pega E faz uma loucura Faz a mulher se tornar A maior imperatriz De todos os tempos O que é que ela fez? A primeira parte é um são A segunda A segunda eu vou ensinar A segunda eu vou ensinar A segunda eu vou ensinar